Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo no canal, pra quem não me conhece eu me chamo Rosemary e seja muito bem-vindo no vídeo de hoje eu trouxe pra compartilhar com vocês comprinhas comprinhas de cuidados com os cabelos, alguns produtos eu já conheço, outros não, comprei pra testar espero muito que vocês gostem, aproveitando pra mostrar meus cabelos como estou nesse momento essa finalização foi com o geocreme da Colene, produto muito bom, já tem resenha dele aqui no canal eu aproveitei também pra cortar as pontinhas, tinha muita ponta esticada no meu cabelo, tava muito feio então eu mesma resolvi cortar, sem mais demora, bora pro vídeo essas comprinhas que eu fiz foram tudo em loja física, tá? dessa vez eu não comprei nada online, porque tudo que eu queria eu consegui comprar aqui no centro da minha cidade então pra começar, comprei essa duplinha de produtos aqui shampoo e condicionador seda Crespo Force esses produtos dão super certo nos meus cabelos aqui eu tenho um shampoo e um condicionador de 325ml por esses produtos aqui eu pago um valor bem acessível vou deixar passando o valor aqui na tela pra vocês de quanto eu paguei por cada um desses produtos não é a primeira vez, eu já uso há algum tempo e resolvi comprar novamente próximo produto foi esse creme de pentear esse é creme pra pentear definição intensa Lumex eu não conhecia essa linha, tá? essa marca então eu resolvi comprar pra testar eu gostei, tem dado um resultado bom depois eu vou trazer resenha dele aqui pro canal aí junto com esse eu comprei também o ativador de cachos da mesma linha meu cabelo não é muito fã de utilizar ativador de cachos pelo menos sozinho não dá muito certo no meu cabelo mas ele junto com o creme de pentear eu tenho gostado bastante esse aqui, esse pote é de 1kg esse aqui é de 500g nesse aqui eu paguei um pouco mais de 30 reais vou deixar passando o valor na tela esse foi 28 reais pra usar junto a duplinha eu gostei eu realmente não conhecia essa linha não sei se é nova no mercado, não sei mas aqui na loja onde eu compro realmente ele chegou agora há pouco mais um produtinho que eu comprei que não é nenhuma novidade aqui no canal é a escala esse é o escala mais cachos 2 em 1 que eu utilizo como creme pra pentear agora a escala aqui tá por em torno de 12 reais era o tempo que eu comprava esse produto por 6 então agora eu comprei esse aqui por 11,99 eu gosto bastante desse produto por isso que eu sempre compro me salva bastante no dia a dia até pra fazer revitalizações dá super certo além de finalizador mais um creme também pra pentear em potão que eu comprei foi esse aqui cachos supremos ativador de cachos ele tem uma consistência muito bom um cheiro muito bom esse produto é um ativador de cachos mas ele tem uma consistência muito boa parece um creme pra pentear ele é dessa marca Noa eu saí dando uma procuradinha na internet não encontrei o creme pra pentear mas encontrei outros produtos dessa linha que é uma linha voltada pra profissionais eu achei bom o produto esse aqui também eu paguei em torno de 30 reais um pouco mais de 30 reais eu tenho gostado bastante também potão de um quilo me atende muito aqui porque a gente acaba gastando muito produto então esses potes grandes esses produtos de quilo pra mim facilita muito é uma mão na roda sei que tem muita gente que não gosta desses produtos de quilão ainda bem que se dá super no nosso cabelo mas um produtinho que eu comprei já fiz resenha tem aqui no canal foi esse aqui foi a manteiga da Juba manteiga da Uedique Juba Butter Oil esse produto show de bola tá se você não viu a resenha dá uma olhadinha eu comprei ela por 49,90 50 reais aqui no armarinho eu ia comprar online mas tava bem mais caro e ainda tava me cobrando um frete então por milagre encontrei esse lançamento aqui não ia deixar de comprar ainda mais pelo preço que ainda tava mais barato do que comprando online então comprei já testei valeu super a pena esse produto comprei também meu Botox da Forever Lease esse é o Botox Zero da outra vez que eu comprei eu comprei no site mesmo da Forever Lease dessa vez eu comprei aqui no armário tem chegado bastante variedade ó o pote como vem não vem cheio tá o cheirinho dele é muito bom um cheirinho bem perfumado e eu comprei pra aplicar eu não vou aplicar agora porque como eu falei pra vocês depois da descoloração e coloração meu cabelo ficou bem fragilizado as pontinhas estavam muito esticadas então eu vou passar mais uns dias tratando pra depois aplicar o Botox mas então aproveita pra você se inscrever no canal e ser notificado porque quando eu fizer a aplicação você vai ser logo notificado e vem correndo pra ver o resultado agora saindo um pouquinho desses produtos de cabelo comprei esse hidratante aqui da Nivea esse aqui é pra pele negra muito cheiroso usei bastante essa embalagem tem 400ml deixa a pele bem hidratada uma sensação muito boa não deixa pegajoso então os produtinhos que eu comprei de cuidados com o cabelo pra esse mês de setembro são esses espero muito que vocês tenham gostado deixa aquele like se inscreve no canal e até o próximo vídeo tchau tchau